Música 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 De vez em quando você dá uma entrada aqui na frente Da câmera aqui ó Pra mostrar a cara aqui ó, tô tocando Tô tocando Música 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 Ok? Eu não posso esquecer de você, por sua surpresa Você foi produzido em minha mente E o que você não tem, você ganha a morte Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que você não tem, você não tem, você não tem Mani, não tem nominated Até se que eu lá à tarde Até você me supere, me programme Minha mãe limpia, minha mãe limpia Minha mãe limpia Não há normalmente, simplesmente, então vocês têm um Oh, oh, oh vai Oh, 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 oh Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal